Oi! Meus amigos, vamos gravar um pouquinho aqui do centro da minha cidade pra vocês que não conhecem, conhecer, beleza? Suzano aqui, ó! Tô gravando aqui o centro pra vocês que não conhecem conhecer aqui a... a nossa cidade aqui, beleza? Pequeno vídeo pra vocês Põe o Zé Lagoa aí e dá uma forcinha pro Zé Lagoa se não for inscrito, se inscreva pra dar uma forcinha pro Zé Lagoa, beleza? Esse horário tá até bom aqui, né? Nossa, aí, você é bom a vivendo? Por causa do horário, né? É, por causa do horário, né? É, por causa do horário, ó! São exatamente 15 horas e 10 minutos Continua, aumentou mais um grau só aqui na cidade 32 graus 32 graus, meus amigos! Maravilha! Sucesso! Rapaz, fechou pra mim, ó! Beleza! Pois é, meus amigos, aqui é Suzana Aqui tem uma praça, muito... Praça da igreja A matriz Como é o São Sebastião, né? O padroeiro daqui de Suzano, meus amigos Da nossa cidade aqui É São Sebastião, tá? Beleza? Aqui tem uma igreja Nessa praça Maravilha! E vamos finalizar Que eu cheguei aqui No estacionamento Uma boa tarde pra vocês Jesus Cristo abençoe vocês todos Derrame milhões de bênçãos em toda a sua família Beleza, meus amigos? Fica com Jesus Cristo Até o próximo, beleza?